Quando eu te pegar Comigo não tem diz, me diz Não tem chove, meu amor É desse jeito que eu sou Comigo, comigo Do peixe Comigo é na base do amor Meu amor Comigo não tem diz, me diz Não tem chove, meu amor É desse jeito que eu sou Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Tô carinho e me entrego Mas o amor acontecer Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Tô carinho e me entrego Mas o amor acontecer Quem gosta de beijar na boca? Vou namorar, beijar na boca É bom demais Namorar, beijar na boca Namorar, beijar na boca Vou namorar, beijar na boca Suriga metal Chega promoções Alô, meu perfeito Alô, meu perfeito Alô, meu perfeito Quando eu te pegar Você vai ver Você vai ver Ai de ti, ai de ti Vai se amar Você vai querer saber de mim Você vai se dar bem E eu também Você vai se dar bem E eu também Comigo É na base do beijo Comigo É na base do amor E também é aqui Comigo Não tem diz, me diz Não tem chove, meu amor É desse jeito que eu sou Comigo É na base do beijo Comigo É na base do beijo Beijar na boca Vamos namorar É bom demais É ter bem Namorar, beijar na boca Vamos namorar Suíla É ela A brandite Fecha na colherta Aqui no gero Realização Prefeitura Municipal Eu prefiro Antônio Ferreira Alô, Fernando Chega para a senhora É, tá Lachinha da promoções O cara Oi, oi